Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Música Aí, 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 você é o Pelé na Improvisada, agora eu vou imitar sua música vazia daqui na quebrada ABC, ABC, quem te saca mais na roda é Soreiro ou é você? ABC, ABC, usando o alfabeto, é diabo que é você Ainda não, mas tu falar, te ligam no meu papo, mano, eu vou te amatar Se eu fofo essa raiva aí, não se adquiriu Sou a primeira alma dela, esse boi é a barra fortunateitária Boi, como esse como, tempo grande, a cara com certeza se na relaxa O que se diz caba na roda pode crer, leão O que se dá Bird Ao R Londo e de aparecer Gostou meu marido já quis acabar se fudendo Dê, 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 dê,wê, nô, ne, nem deu pra atender Música Música Ykes Ai, meu, 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 meu Música Aí, cê tá engasgando pra caralho, esse é o baque Qual foi, tá com bola de pelo, mano Engulha o pelinho do cavaiaco E o bagulho é muito sério, tranquilão Qual foi, né, ó, tô bem, se a carnava Bora ou para de vão, parceiro, bem se assemelha Como é que foi pintar a terceira sobrancelha A segunda sobrancelha, a segunda sobrancelha Eu fico com o selho, eu não acabo com o tigo Desceu sempre, desceu, eu não sei Pra mim, tu é mau, vacilão Caiu porra na sua mão Na sua língua, que cuvão Aí, mamãe, minha língua, né, pinguão Com a mão, tá bom que você limpa Aí, menor, sabe que você dá beija Eu me parei errado, né, ó, porra, vagabundo Foi cerveja, vai lá, mano, ó, tô amando a joelho O cara só parece um perra que estranha, menor Cê tá com desejo Foi maneiro, pedaço de sobrancelha Sua prima gentil, eu nem mandei Ela já chega e se ajoelha E o bagulho é só pra falar da minha orelha Correta, né, sem tempo, mas não já faz sem beija Bora, bora, bora de cano E eu vou daqui na improvisada Se ajoelha, se ajoelha, se ajoelha Senhor, aqui não tem nada Se liga, não faz cheiro, chame que eu vou te gastando Não faz a rima que é doente, eu do tolipão O pessoal se ligou no meu prato Que eu não tô de sozinha na vida Escreve o BQI, seu pequeno, tô muito fome Aí, menor, é só que falar Acachou, viu, cê foi, quer mamar, não é? Cristo, melhor o seu fiel A sua mão se bater mais trágica Do que cair na mão de Abel O bagulho é o coletivo, acho aqui no frio Sabe que nas escurochas, não, é, aviso, golinho Acabou? A história é doido A história é doido Tá ligado Grande finalíssima MS Pelé, MS Samurai Contra Super Shock e Robaldo Pra decidir um campeão Dois campeões Parulho, quem gostou da rima? De Super Shock e Robaldo Não, calma aí De Samurai e Pelé Samurai e Pelé Super Shock e Robaldo Samurai e Pelé Tem que mais, vai, vai, precisa da batalha do toque